Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para a PTV, também para a Federal e Coruja no dia de hoje. Hoje é dia 5, dia do cachorrão, dia do grado e também o dia da águia. E veio o avestruizão agora. E o Bolão Flash, um abraço para todos que estão participando do Bolão. Que o grupo realmente está grande, já vai crescendo. Eu estou um verdadeiro perfil que até agora só marquei duas dezenas, já teve gente que marcou nove. Eita! Eu não vou te falar, viu? A braba treinar as dezenas, não estou conseguindo marcar as dezenas, brincadeira. E a chuvinha, nossa senhora, ontem deu uma chuva aqui. Estava dando cada um clarão no alto, cada um tiro. Nossa senhora, esse ano eu vou te falar, hein? Esse ano está batendo recorde de água. Mas tá bom, isso aí. Seja o que Deus quiser, né? Bom, então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Aí, deu leão aqui, deu leão no Rio de Janeiro. Então, ó, aqui deu 861 e 86, ó. Então, ó, 168 do macaco, 827 do carreiro. Eu dei um talinho aqui que eu joguei 116 e 661. E virou aqui, ó, certinho, né? Por isso que é bom acompanhar aí os resultados aí do Rio de Fora aí, pra dar umas viradinhas, né? Então agora, ó, 116 da borboleta. 841 do cavalo, 980 do peru, 589 aí do urso. Sequência bonita, hein? 3456, 465 do macaco, 224 da cabutinha, 964 do leão, 052 do galo, 820 do cachorrão, 319 aqui do cachorrão. 130 do camelo, 830 do camelão, 078 do peru, 116 da borboleta, 397 da vaca. Aliás, já deu aqui, né? Ó, 379, 397. Então, que tal aí o quê? Pavãozão, hein? Tem muita gente aí com palpício, um pavão aí, claro. 973, 429 do camelo, 492 do urso. Beleza, então, ó, de acordo aí com os resultados, ó, eu vou de cachorro com 20, viado com 93, cobra com 35, tigrão aí com 85 e o galo com 52. E essas daí são as centenas. Não esqueça aí de dar seu like aí, ajudar a fortalecer o canal, não é isso? Forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí com a galera. Muito canal, né? Então, a galera tá interagindo bem aí no YouTube aí, com muito palpite, né? Isso é bom. Tá aí alguns grupos de dezena e também alguns ternos de grupo. E com essa chovada aí, o jacarezão tá em festa, né? Tá vindo muito jacaré. E as milhares, ó, 5220 aí do cachorrão, 0393 aí do viado, 8835 aí da cobra, 0385 aí do tigrão, 9952 do galo. E você ficou aí na esquerda da tela aí, com o telefone aí da Banca Rio, da minha grande amiga Bia, né? É isso aí. E tomara que a gente dê um talinho agora na Federal, não é isso? Eu acho que a Federal aí, esse cachorrão aí tá devendo na Federal, né? Tem muito tempo que não vem, né? Cachorro e gala é uma senhora dupla. Que tal julgar aí 2052? Tem gente aí no canal aí pedindo um duque bom aí pra acompanhar esses dias. Então, ó, tá aí, ó, 2052 e a dupla, gala e cachorro. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!